A gente decidiu se camuflar aqui no sofá, porque o sofá é preto e a gente vê de preto, né, gente? Nem pra trocar busca. Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo super legal com a minha amiga Manu! Oi, gente! Larissa Manoela ataca novamente para mais um desafio. E o vídeo de hoje é... Batalha de Letras! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro Mundo da Live! Bom, a gente está aqui pra fazer o desafio da batalha do lettering. Eu sei, mas é o lettering básico. E você? Ah, é o lettering básico, né? Não, é o lettering, é o lettering. Vamos ver quem é que vai ganhar. Mas antes, já vai se inscrevendo logo aqui no canal, já corre lá no canal da Manu, porque vai ter vídeo comigo também. Larissa Manoela vai atacar lá também. E já se inscrevam lá no canal da Manu. E agora vai deixando o like no vídeo e vamos começar. Pra onde eu olho? É um negócio preto aqui, pra você saber. Provavelmente vocês já sabem como funciona o desafio, mas a gente vai dar uma breve explicada. Aqui nessa caneta linda e maravilhosa... Caneta? Caneta. Aqui nessa caneta... Aqui nessa caneta... Nessa caneca aqui tem algumas palavras aleatórias. E a gente vai ter que pegar a palavra, por exemplo, cachorro. E vai ter que fazer um lettering. E o lettering mais bonito vem. E as duas vão escrever a mesma palavra. A mesma palavra, isso aí. E quem vai decidir qual foi o melhor lettering são vocês. Então assim que esse vídeo acabar, corre pros nossos instas, que é larifretos.oficial. E Manuzinha, né? Lá nem está. E comenta lá nas nossas últimas fotos quem foi que ganhou. Coloca assim, brush pen Lário. Ou então brush pen Manu. E agora bora começar, pai. Vamos deixar as brushes pra frente. Vai ser um minuto pra poder fazer. Posso sortear? Pode. Ai, que nervoso. E a palavra é? Flamengo! Gente, a primeira, olha. Flamengo. Ah, e esse vai ser uma batalha diferente. A gente não vai ter que imitar o que já está ali, tá? É pra ser o nosso lettering original. Socorro, vamos escolher uma. Eu escolhi a rosa. Tá, eu vou escolher essa azul. Olha, calma aí. Essa mãozinha daqui. Um, dois, três e já. Onde eu começo? Eu não sei fazer F. Ai, gente. Já está dando errado. Pera, pode começar de novo, né? Pode. Dez segundos já foi, né? Ai, achei que faltavam dez. Olha isso aqui, Cocô. Ela já está no final. Que isso, Marissa? Em 20 segundos, Manu. Cabei! Mas não é pelo tempo, né? É o mais bonito, então vai aí devagar, que você ainda tem 30 segundos. Também. Vai ficar muito lindo. Uhul. Consegui. Ai, ficou feio. Falta 15 segundos. Vai tentar fazer outro? Não, vai ser esse mesmo. Estou só consertando aqui. Dez, nove, oito, sete, seis. Está ajeitando o que, Manu? Estou ajeitando as falhas. Três, dois, um. Pronto. Olha, eu achei meu muito lindo. Eu fiz até um detalhe aqui do M e do N, que eu puxei a perninha. Eu não fiz nada. Ai, eu mereço ganhar. Olha. Agora vai ser. Primeiro já foi, hein? Ai, jogos. Vai, só fez de sortear agora. Eu já vou escolher a novinha, gente. Eu vou escolher a Lilá. A palavra é happy. Happy? Happy. É happy, happy ou é happy feliz? Ah, é happy feliz. Happy de... Eu chamo aquela... Que happy seria? Do... Do... Happy, happy, happy. Vamos já, tá? Tá. Um, dois, três e já. Tô ruim de música. Mãe, o quê? É que eu vou ser muito rápida. Cadê? Se fosse por tempo, eu ia toda. Gente, ela acaba muito rápido. Cadê? Cadê? Happy. Cadê aqui, ó? 25 segundos, posso pausar? Não, que isso? Vou tentar fazer outros. Aí no final... Não, não. Tá valendo. Ai, sério isso? Pode isso. Tá bom, um só então. Um só. Já acabou já. Então, pausam aí aqui com 35 segundos. Pronto, gente. Ai, eu gostei do meu happy. Eu gostei do meu happy. Ai, mas eu também gostei do meu happy. Ele tá muito fofinho, eu tô happy. O meu tá maravilhoso, gente. Ó, você ficou happy com o seu happy? Rap com o meu happy. Eu também tô happy com o meu happy. Eu também tô happy com o meu happy. Então, eu quero votar a som de vocês lá no Insta qual foi o melhor happy. Ai, eu achei fofo essa cor. Me ajudou a cor. Vamos falar. Vai. Sua vez agora de sortear. Tem muito difícil? Ai, tem umas grandes. Abre! Like! Ai, que nininha. Essa é fácil. Eu fiz aqui no canal um testando brush pens. Eu testei todas essas que estão aqui, ó. Tem brush da Newpaint, tem da Fabia Castel, da Pins. Então, vai deixar aqui em cima dos caras pra vocês poderem assistir. Assim que esse aqui acabar e ver eu testando essa aí. É like, né? É like. Eu vou usar like verde. Roxo. Like verde e roxo. E já, hein? Pode? Se eu quiser trocar no meio, não vai poder, né? Pode, não? Um, dois, três. E já. Like, like, like. Ai, tá tudo errado. Pra que que eu inventei isso? Acabei já. Manuela! Sério que você é um K? Ah, gente, eu não sei fazer K. Um litro é assim que faz K? Ai, tá tudo ruim. Eu vou fazer outra aqui, calma aí. Ai, socorro! Pra que que eu inventei usar caneta? Gente, por favor. Vou atingir. Deixa o barulho da caneta, tá? Que fique bem claro. Eu não sei fazer K. Mãe, quanto tempo que eu tenho? Estamos com 40 segundos. Já? Já. 20 segundos que você tem. Calma. Aqui, agora o E. Like. Foi. 9, 8, 7. Ai, não gostei, tá feio. Feíssimo, muito feio. Eu gostei. 4, 3, 2, 1. Esse K aqui foi estranho, né? Cadê? Ah, eu tenho que gostar o meu, né? Olha. Eu acho que o meu ficou um like muito iniciante. Quem tá fazendo like é iniciante. Ficou muito espaçado os ossos. Ficou com um pouco estranho. Espaçado os ossos. Ficou com esse grosso. Mas na verdade é iniciante, porque eu não usei essa caneta. É. Mas, votem aí. Eu acho que esse foi o pior até agora, hein? Meu e seu. Nós já fizemos 3 e nós vamos fazer 7. Porque 7... 7. É porque eu ia falar 6. Nós vamos fazer 7 pra não acabar acontecendo empate, né? Porque é melhor sempre. Vamos lá, agora, minha vez. Ai, que medo. Instagram. Já fiz com a da Fábio, da Cis, da caneta. Agora eu vou de New Pen. Ó, gente. Me corrigindo no vídeo. Eu não sei qual foi. Eu falei que isso aqui era o quê? Foi... Caneta que escreve em papel preto. Gente. É uma blender, gente. É uma blender. Você mistura as cores. Não sabia. Desculpem. Ai, meu Deus. Quase que eu vou tudo no chão. Agora eu vou de rosa, pra dar sorte. Eu vou de vermelho. É uma manu. Então, eu já vou. O manu é... Gente. Manoela. Gente. Calma aí. Vamos só pra ver se a gente não erra como se escreve. Vai aqui. Larissa Manoela, hein? No litro, hein? Um, dois, três e já. Essa palavra é muito grande. Pra por tempo. Ela já tá no gram. No gram. Eu tô no in. Ela não é muito rápida. Acabei. E é com M, né? Sério? Sério? Isso é porque ela leu. Vai. Vai. Ai, tá feio. Tá lindo, filha. Ai, obrigada, mãe. Vai que você consegue. E aí, Manu? Deixa eu ver o seu. Eu tô fazendo sombreado. Ah, ainda tá no sombreado. Tá. Falta 20 segundos, hein, galera. Não está. Nossa, vai. Você vai levar 15 segundos pra fazer o gram. Mãe, não tem espaço. Vamos lá. Dez. Meu pai amado. Quase que não consegue. Meu Deus, a conta. Quatro. Três. Dois. Um. Pausei. Não ri, não ri. Não ri. Não ri. Ai, não tem nem como eu tentar ganhar com o meu gram que não deu. Minha mãe falou que era pequeno, mas eu não quis acreditar. Porque eu pensei que dava. Vai, agora é a minha vez, né? Vai lá, sorteio. Ai, uma palavra pequena que é mais fácil de fazer de novo se precisar. Unicórnio. Uma palavra pequena, Manuela. Unicórnio. Meu Deus do céu, eu não sei fazer o direito. Calma, Manu. Tá bom, já. Tinha, garoto. Olha. Três e já. Tô esperando ela fazer o só pra eu ver como se faz. Vai lá, me escreve o. Tá. Ai, gente, não. Você vai desenhando uma por uma, Manu. Unicórnio. Não é só, meu Deus. Gente, tá feio. Não dá, não dá outro. Trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove. Falta vinte. Tá feio, tá feio. Esquece. Sete, seis, cinco. Ah, tô ganhando, Lária. Quatro, três, dois. Acho que você ganhou. A minha tá dizendo que eu vou usar. Ai, ganhei. Eu sei. Calma, não sei, né? Qual é esse? Gente, olha. Enfim, vamos. Agora é minha vez de sortear. Ela tem sombra, cara. Enquanto eu tava escrevendo a palavra. Brush pen. E quantos eu for? Uma, duas, três, quatro, cinco. Foram cinco. Brush pen. Eu vou fazer a medida aqui, que a minha letra fica mais bonita, gente. Podemos? Tô nervosa, pode. Já. Acabei. É isso, menina. Manuela, cara. Ai, meu pé ficou feio. Seu pé? Sai daqui, garota. Seu pé. Trinta segundos. Vai fazer a sombra? Vou enfeitar. É dez. Nove. Não vai dar tempo de eu fazer a sombra em tudo. Sete. Ferrou. Seis. Cinco. Três. Dois. Um. Vou ter que pausar. Droga. Não. Ai, eu não gostei do meu também, não. Meu é que foi estranho. Eu também não gostei. A minha sombra deu tudo errado, porque eu tive que fazer rápido. Gente. Mostra pra qual câmera, produção? Produção? Vou dar pra cá. Brush pen. Mas é difícil votar, então. É, tá horrível. O seu F ficou muito ruim. O meu L foi supor. O meu pé ficou um pé. O seu pé? O meu pé. O meu pé. O meu pé ficou horrível. Votem. Então agora a gente vai pra última palavra e vamos lá. É a última já? É a última já. Não, United! É muito grande. Ai, eu não vou dar essa nota, cara. Socorro, Deus. Vamos já. Um, dois, três e já. Agora vai o som dos Paranaê. 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 Gente, eu não sei fazer esse. Não. Meu Deus, que falava muito. Caralhinha, se ela tá no Nau, tu tá no N. Mãe. Meu Deus do céu. Não me vai vir. Meu Deus do céu. Ela já tá no United já lá. Você ainda tá no Nô. Quanto tempo que eu tenho? Não. Olha lá. Ela tá no Fernal e no Nú. United todo, completo, United. Você ainda tá no Nau. Meu Deus do céu. Que nova gente. Para de zoar, meu. Vai tocar o clipe todo mundo. Agora nós estamos escrevendo no Nau. Mãe. Você tava desconsentrando. Que isso, mãe? Você tá torcendo pra Manu, né? Nossa, você é muito delicada. Você não é devagar. Você é delicada. Com certeza. Vai sair, ó. Três. Poxa, agora que eu vi, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Nossa, que... Que hora. Que foi isso? Que foi isso? 45 minutos. O último. Eu ia fazer sombra. Eu ia enfeitar. Minha ideia de usar a rosinha pastel. Impossível. Mãe, que droga. Não ficou tão feio. Ficou? Esse pede aí, hein? Ai, gente. Que isso? Ai, gente. Que isso? Gente. Ai, eu gostei muito do seu D. Também adorei o meu D. Meu D tá qualquer coisa. Gente, quase que não dá tempo nem de eu escrever tudo. Enfim. A Ana e Gabriela aqui não conseguiam escrever o nome do seu próprio grupo. Então corram lá nos nossos índios pra poder fazer a votação e falem pra vocês quem foi que ganhou. Eu espero que seja eu e não a Manu. Ai, eu também, gente. Olha o meu nome dela. Vai ter mais vídeo aqui no canal com a Manu, no canal da Manu comigo. Então fiquem acompanhando a saga Larissa Manoela. Larissa Manoela. Ai, eu vou deixar nos cards todos os vídeos que eu já fiz com a Manu, gente. Eu quero que a minha mãe coloque alguns aí nos cards, que vocês precisam ver as vergonhas que a gente já passou. Gente, em cada vídeo. Meu Deus do céu. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau Tchau.